Estamos em clima de Olimpíadas de Paris 2024 e claro que não podia faltar a indicação de anime. Muito prazer, eu sou a Amor, eu sou dubladora, produtora de conteúdo e cosplayer e todo mês agora eu vou dar dicas pra vocês de animes, mangás, cosplay e tudo relacionado a esse universo que a gente ama tanto. Já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui o que você mais quer ver de animes por aqui. Aproveita e acessa o nosso canal do WhatsApp pra ter acesso a notícias, novidades e muito conteúdo sobre anime e mangá. Vamos começar com o vôlei porque a gente tem um queridinho que é Haikyuu. Vocês com certeza conhecem ou devem pelo menos ter ouvido falar dessa obra-prima dos animes de esporte. Em Haikyuu a gente acompanha o protagonista Hinata Shouyo na sua jornada pra se tornar um profissional no vôlei mesmo sendo muito baixinho. Pra isso, ele treina muito, treina sozinho, tadinho, e se dedica a entrar em uma escola com um clube de vôlei que ele possa se desenvolver como jogador, o Colégio Karasmo. E lá ele acaba encontrando seu maior rival, o Tobi, o Kageyama, que já tinha humilhado ele em uma competição no passado, mas também conhece um time inteiro de rapazes muito dedicados que querem juntos realizar esse sonho de se tornarem profissionais um dia. A premissa é muito simples, a gente acompanha as rotinas de treino, a interação entre os colegas de time, desafios, aprendizados, e é muito comovente ver a dedicação de todos, inclusive nas partidas sem fim que seguem por episódios e até temporadas inteiras, e que fazem a gente vibrar e pular da cadeira como se a gente estivesse assistindo a partida de verdade. Os personagens são muito carismáticos e a obra foi tão relevante que foi responsável por revitalizar o interesse público no esporte lá no Japão. E não à toa, tem 85 episódios mais 5 OVAs e 5 filmes, sendo um deles a primeira parte do que seria a quinta temporada, e que foi lançada aqui no Brasil esse ano de 2024, com o nome Haikyuu e a Batalha do Lixão. Além disso, tem menções muito gentis sobre o Brasil e sobre o nosso histórico maravilhoso no esporte, que nos aproxima ainda mais da obra. Outra obra sobre vôlei, mais dessa vez sobre vôlei de praia e com personagens femininas, é Haruka Narissive. A história se passa em Okinawa e acompanhamos Haruka Osora, estudante do ensino médio, que é complexada por ser muito alta, e a sua prima, Kanata Higa, que é muito baixinha e pensa até em parar de jogar vôlei por isso. No vôlei de praia, que é jogado em duplas, não existe um jogador de destaque. Ambas precisam dar o seu melhor e jogar em sintonia. E percebendo que a Kanata tem insegurança sobre voltar a jogar, a Haruka decide se dedicar para se tornarem uma dupla e competirem juntas. O anime tem só 12 episódios, elabora um pouco mais os detalhes dessa modalidade e trabalha a interação entre as personagens como duplas, como rivais e no seu próprio amor pelo vôlei. Pelos personagens estarem de biquíni, algumas cenas acabam focando um pouco nos corpos das meninas, mas pessoalmente eu não acho que isso deixa o anime menos emocionante nem menos interessante. Fica até engraçado às vezes porque é meio absurdo como eles colocam, mas enfim, importante avisar. Não dá pra comparar com Haikyuu, porque é uma obra bem mais simples, mas é bem divertida e fofa e representa outra modalidade de vôlei. E como eu também amo animes de esporte, eu sempre fico feliz quando focam em times femininos também. Pra quem quiser assistir, os dois estão disponíveis na Crunchyroll. Baseball é um esporte bem popular no Japão, então tem mais de um anime sobre. E vira e mexe, algum personagem de algum anime aleatório também joga baseball. Mas hoje eu quero começar com um clássico. Ace of Diamond. A história acompanha Eijun Sawamura, um arremessador promissor que enfrentou uma derrota triste e prometeu que levaria o time para a competição nacional no ensino médio. Porém, por se destacar como arremessador, ele acaba sendo recrutado para o time do colégio Seido, que tem muito prestígio e onde ele conhece outros jogadores tão ou mais habilidosos do que ele. Isso faz com que ele tenha dificuldade de entender o seu papel no time, mas nada muda a vontade dele de ir para o torneio nacional e vencer. Ace of Diamond faz você se apaixonar pelo beisebol, que é um esporte que a gente aqui no Brasil nem tem tanto contato. Mas a perseverança do protagonista e dos colegas de time é realmente inspiradora. E essa paixão também é muito clara na nossa outra indicação, Tamayomi, um anime de beisebol que foca em um time feminino. Em uma linguagem mais delicada, Tamayomi traz a dupla Tamaki, que é a apanhadora, e Yomi, que atua como arremessadora. As duas jogaram juntas quando mais novas e prometeram que continuariam jogando no futuro, mas, apesar de Tamaki seguir se dedicando ao esporte, Yomi não teve muito sucesso e decidiu parar. Porém, elas se reencontram por acaso no ensino médio, e com a ajuda de outras amigas conseguem reviver o time de beisebol, e assim como em Ace of Diamond, elas têm por objetivo ganhar o torneio nacional. Vocês vão ver que isso é muito comum em anime de esporte. O anime de Tamayomi tem só 12 episódios, então se você procura um anime sobre beisebol curtinho para conhecer um pouco mais, é uma boa opção. Mas se quiser se apaixonar pelo esporte, assista a Ace of Diamond. Ambos estão disponíveis na Crunchyroll. Não tem como falar de anime de futebol sem citar Super Campeões ou Captain Tsubasa, que foi o primeiro mangá sobre futebol do mundo. O autor Yoichi Takahashi era fã de beisebol, mas ficou apaixonado assistindo jogos de futebol na TV, e quis se dedicar a fortalecer o esporte no Japão, criando sua obra. E ele não apenas conseguiu popularizar o esporte no Japão, como teve sua obra encantando o mundo todo, inspirando até atletas a seguirem a carreira no futebol, e até outros autores a falarem do esporte também. Super Campeões veio para o Brasil em três momentos diferentes. No fim da década de 90, com o que seria Captain Tsubasa J, que seria a segunda adaptação em anime do manga original. Em 2001, com Captain Tsubasa Road to 2002. E em 2018, com o que seria um remake da série. Então essa é uma obra que acompanhou o Brasil em vários momentos, e quando ela não estava por aqui, Super 11 veio para preencher esse espaço, tendo seu lançamento em 2010. Com mais elementos de fantasia, uma linguagem mais lúdica, colorida e divertida, com menos drama também do que Captain Tsubasa, Super 11 também foi um sucesso no Brasil. E agora, na transição da televisão para os serviços de streaming, a gente tem várias outras obras sobre futebol que vale a pena conhecer. Farewell, My Dear Kramer, por exemplo, conta com uma protagonista feminina que desde criança sempre amou futebol, e que jogou em times masculinos até entrar para um time feminino no ensino médio. Tem tanto a série quanto o filme, a animação é belíssima e mostra a perspectiva das mulheres nesse esporte que ficou tão famoso mundialmente pelas eleições masculinas. De todos os animes de esporte com protagonistas femininos que eu indiquei aqui, esse é o que eu mais recomendo. Traz força, sensibilidade e a atenção com a adaptação, tanto da série quanto do filme, se sobressai em comparação aos outros. Outro que eu preciso mencionar é Blue Lock, que foca em um método novo de treinamento e extremamente árduo para criar os melhores jogadores, e está com a segunda temporada com lançamento marcado para outubro de 2024. E eu estou louca dos animes de futebol aqui, mas ainda tem Aoshi e Days, que eu posso falar mais em algum outro momento, mas que assim como Farewell, My Dear Kramer, Blue Lock e o remake de Captain Tsubasa, estão disponíveis na Crunchyroll. Estamos muito bem servidos de animes de futebol, graças ao sucesso de Captain Tsubasa e do próprio esporte, que é realmente graças a nossas seleções clássicas, que fizeram o nome mundialmente. Inclusive, claro que o Brasil é mencionado em várias dessas obras, então acaba rolando aquela conexão cultural, mesmo para quem acompanha mais anime do que futebol, que eu confesso que é o meu caso. E hoje eu vou poder falar de um dos melhores animes de esporte de todos os tempos, de acordo comigo mesma, e de alguns animes de esporte mais adoráveis também, também de acordo comigo mesma. Então bora! E o Amushi Paddle é representatividade otaku e esportista ao mesmo tempo. Na obra acompanhamos o Onoda Sakamichi, um otaku que, para economizar dinheiro de passagem, vai de bicicleta até a Akihabara e volta, o que dá uma distância de 90 quilômetros e isso só na ida. Talvez por conta desse hábito, ele também é capaz de subir ladeiras numa cadência impressionantemente veloz, sem se cansar, e tudo isso em uma bicicleta, sem marcha, de cestinha, sim. Ele não tem equipamento, ele não tem conhecimento, nem amigos ele tem, ele só tem amor por animes e é pobre, como muitos de nós. Em algum momento, um estudante da mesma escola que está no clube de ciclismo descobre a existência do Onoda e força ele a entrar no clube. Ali ele faz amigos e acaba desenvolvendo a própria autoestima e também introduz seus animes favoritos para os seus colegas de time que aceitam muito bem e tratam ele com muito carinho. No ciclismo tem várias modalidades, entre elas tem corridas em grupo, em que cada membro encabeça um trecho, então cada um foca em uma especialidade, tipo velocidade, escalada, longas distâncias, resistência e por aí vai. Cada membro do time tem a sua função e a gente vai aprendendo muito sobre as técnicas do esporte enquanto acompanhamos treinamentos e corridas muito emocionantes. Eu sempre andei de bicicleta com meu paizinho e a gente chegou a ver em família, inclusive, este anime. E colocamos em prática, depois, andando de bicicleta, os aprendizados que tivemos. Então eu sei que eu sou muito suspeita para falar, mas Yomushi Paddle é muito completo em questão de expor a realidade do anime, ter personagens extremamente carismáticos e no desenvolvimento da ação para gerar emoção no espectador. Mas, para iniciantes, eu tenho outra indicação, que é Minami Kamakura, Coco Joshi de Tenshago, o clube feminino de ciclismo do colégio Minami Kamakura. O anime é meio que uma propaganda turística da região de Kamakura, mostrando como é possível visitar a cidade andando de bicicleta pelos seus cenários maravilhosos. Mas, também é muito educativo e adorável pela interação das personagens. A história segue a protagonista Hiromi Maiharu, que se muda para Kamakura, mas é muito desajeitada e quase sofre vários acidentes tentando andar de bicicleta sozinha até a escola. Vendo isso, o clube de ciclismo da escola entra em cena, ensinando ela a andar de bicicleta e mostrando vários detalhes sobre o mundo do ciclismo. Como diferentes tipos de bicicleta e suas funções, equipamentos necessários, cuidados importantes e tudo isso durante interações muito fofas das personagens. Eu realmente acho adorável. Eu já falei que é adorável esse anime? É adorável! Inclusive, no final dos episódios tem trechos de pessoas mostrando e comentando sobre essas informações na vida real. Além dos destaques reais das paisagens de Kamakura, que realmente parecem um destino turístico incrível. Tanto Yomushi Paddle, quanto Minami Kamakura Koko Joshi de Tenshebu estão disponíveis na Country Row. É bom demais poder falar de coisas que a gente gosta tanto, então eu amei poder indicar aqui os meus favoritos, porque eu gosto de todos esses. mas esses daqui são os meus top 2. The Prince of Tennis foi lançado como mangá em 1999 e adaptado para anime em 2001 e conta a história de Etizen Ryoma, um tenista prodígio que venceu 4 torneios consecutivos no período de 1 ano, mas que é ofuscado pela fama do seu próprio pai, que foi um tenista profissional renomado. Por ser treinado desde muito cedo por um especialista, Ryoma tem muita autoconfiança, mas ele precisa descobrir o seu próprio estilo e se desenvolver individualmente enquanto atleta. Para isso, ele entra no colégio Seishun, apelidado de Seigaku, pela fama do clube de tênis e se dedica pelo sonho de ganhar o torneio nacional de tênis nas escolas secundárias. Prince of Tennis veio para o Brasil em 2005, para o canal Animax. Teve os primeiros 50 episódios dublados e dois anos depois teve a dublagem até o episódio 97, mas nunca chegou a ter todos os seus 178 episódios dublados. Porém, sua continuação, The Prince of Tennis 2, foi lançada dublada aqui no Brasil em 2021 e tanto ela quanto o anime original estão disponíveis na Crunchyroll. É uma obra que fez muito sucesso no mundo todo e que tem várias outras adaptações, OVAs e continuações. Em contraponto ao nosso prodígio de The Prince of Tennis, Baby Steps traz a visão de alguém com condicionamento físico péssimo, começando a treinar do zero. Eiichiro Maruo é um estudante muito dedicado que se vê frustrado com a própria vida e decide mudar. Ele encontra um panfleto do time de tênis da escola e decide dar uma chance, sem compromisso, mas acaba se apaixonando pelo esporte. No começo ele é realmente muito ruim, ele é péssimo, e isso na verdade ajuda a gente a entender melhor sobre o esporte, porque a gente vai aprendendo com ele. E ele pode até não ser bom no tênis de cara, mas ele é excelente em estudar. E é isso que ele faz. Estuda muito, inclusive os seus adversários. E através do conhecimento teórico, ele desenvolve uma observação muito apurada, coloca isso na prática e vai se tornando um jogador incrível. Eu gosto de pensar nesses dois animes como complementares, porque expõem perspectivas distintas do esporte. Tanto quem já tem contato desde cedo, quanto quem começa depois sem tanto respaldo. Eu acho que os animes são um excelente instrumento de expressão para os artistas e de disseminar conhecimentos para um grande público. A partir dos animes e mangás, a gente conhece outros mundos e pode até decidir fazer parte deles. Quando se trata de esporte, a resiliência, a disciplina e a dedicação dos atletas é impressionante e inspiradora. E pra mim, é isso que mais se destaca nos animes de esporte também, não importa qual seja. E aí, curtiram nosso primeiro vídeo sobre animes aqui no Splash? Eu tô muito feliz de poder indicar obras maravilhosas pra vocês. Me digam nos comentários o que vocês acharam, deem sugestões pra próximos vídeos e se quiserem me conhecer e ver mais conteúdo sobre anime, mangá, cosplay e dublagem, me sigam nas redes sociais. Muito obrigada e até logo! Uau!